O primeiro passo basicamente aqui, que estava descrito no nosso slide, é conheça a sua rotina. A gente bate muito nessa tecla e não existe mentoria que a gente não trate desse assunto. E eu vejo de vez em quando, alguns alunos até mandam pra gente, outras pessoas falando de nós. Tem muita gente que vive de falar do Alphacom, meter o pau no Alphacom, meter o pau no Nakana, enfim, falar mal da gente. Mas o fato é, cara, que quem já fez concurso na vida, teve que fazer esse tipo de organização. E uma coisa, diferente do que pregam aí, eu vi esses dias algumas pessoas conversando sobre esse assunto, e me mandaram essa parte da conversa, que eles falaram, pô, o aluno tem que se virar, o aluno tem que se fuder, blá 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 blá. Beleza, cara, talvez pra você tenha dado certo isso, mas é provado no tempo que essa orientação, ela ajuda bastante. Quantos e quantos alunos chegaram até o Alphacom, eu posso pegar histórias antiguíssimas aqui na Kano, de pessoas que estudaram, inclusive na nossa época, aqui o Ivanildo, por exemplo, que é o que o Evandro cita bastante, mas o legal é o seguinte, o Ivan conhecia o Ivanildo nessa condição, né, ele sendo aluno, e nós conhecemos como colega de estudos, a verdade foi essa. E a gente viu todas as dificuldades, e no fundo, no fundo, essa orientação é muito importante. Então quando a gente fala, cara, conhecer a sua rotina é importante, não é porque nós vamos pegar lá o papelzinho e dizer, ó, é assim que você tem que fazer essa semana, é nesse horário que você vai acordar, não, pelo contrário, a gente vai trabalhar lá com você na condição de adulto que você é. Ou seja, é você responsável pela sua semana, você que é o responsável pelo seu mês, você que é o responsável pelo seu ano, é você que é o grande responsável pela aprovação. A gente acaba auxiliando, mas se não tiver a sua parte, que é a maior, também não dá certo. Mas o que é mais legal, por que que conhecer a rotina é fundamental? E acredite, isso é um trabalho rotineiro, é constante. Todos os dias você tem que avaliar aquela sua rotina novamente, pra saber, né, pra verificar se tá dando certo, se você tá conseguindo cumprir com aquelas suas metas. Mas basicamente seria o seguinte, ao olhar pra sua rotina, você precisa estabelecer quais são as horas da sua semana que você vai se dedicar ao projeto. Depois disso, por óbvio, a gente auxilia dizendo, olha, esse caminho, já que você tá com a ferramenta Sol Mais na sua mão, já que é aqui que você vai estudar, é melhor você seguir esse passo a passo. Aí a gente vai chegar lá no tal do cronograma de estudos. Inicial, pra você ter uma ideia, você vai aprender a fazer um cronograma. Mas entenda, não é o cronograma por si só que é o milagroso. É você fazendo todos os dias o que tem que ser feito. Então a ideia, assim, é encaixar. É sempre reforçar aqui aquela máxima que a gente gosta de falar muito. Que nós não temos varinha de condão, que a gente não faz milagre. Mas a gente ajuda bastante. Eu tenho certeza que essas propostas todas, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver isso em outro lugar. De estudar dessa forma mais organizada. Então eu sugiro, se você tem a oportunidade, tá aqui conosco ou ainda, enfim, tá em dúvida se vai ingressar ou não vai, aproveite porque a gente consegue trabalhar muito bem essa perspectiva. A ponto de, ah, eu tô com dúvida, eu não tinha entendido muito bem, lá você vai abrir o microfone e vai poder falar e contar um pouquinho pra nós. Alguns alunos já estão relatando, inclusive, da turma alfa, que já estão com B.O. e tudo mais. Pô, mas tá foda. Ninguém falou que ia ser uma farra, né?